O Bambam tem uma família escondido no laboratório secreto de Dadadu, em Garden of Bamba 7. Dadadu acabou fugindo depois de enfrentarmos ele, e agora descobrimos que o filho do Bambam estava escondido, o Bambanzinho. E descobrimos que os clones do Dadadu estavam fazendo algo terrível com o Bambanzinho. O que será que vai acontecer? Vamos ver isso agora! Se inscreva no canal do PopPlayGame, link na descrição. Finalmente, depois de tanto tempo, nós derrotamos o Dadadu, cara, que deu um trabalhão pra gente nos últimos episódios. E olha só a última cena dele aqui no jogo, vamos ver. Cara, nós derrotamos ele e vamos encontrar agora a família do Bambam. Você sabia que o Bambam tem uma família, cara? Coloca nos comentários e me fala. Vamos ver que eu já tô bem ansioso pra saber, cara. Meu Deus, e essa é a cena onde nós enfrentamos o Dadadu. Vamos ver se vai dar certo isso ou não. E ele persegue a gente numa trilha que tem um trilho. É uma trilha que tem um trilho. Olha só, o Dadadu vai chegar perto da gente e nós vamos impedir ele com esses botões. Ai, meu Deus, ele tá bem perto. Rápido, 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 rápido. Não podemos permitir que o Dadadu nos alcance. Nossa, ele consegue pular em cima do vagão. Muito fácil, cara. Coi, 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 cara. Demora muito, demora muito pra subir essa escada. Meu Deus. Aí, beleza. Oh, e essa cena a gente viu. A gente viu todos esses travessos caídos no chão, cara. E eles dão muito trabalho pra gente. Ah, a plataforma. Nós podemos sair. E essa parte onde o Dadadu acaba indo de base, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Parece que o Dadadu está falando as suas últimas palavras antes de nos atacar. O Dadadu está falando que nós somos o pior medo dele. Diga olá para o seu filho estranho. Ih, ele vai querer pegar a gente. Bobão vai salvar a gente. Você não vai tocar em ninguém mais, Dadadu. Não em mim, não em ninguém, nem na bambalina. Você mudou as cores e você poderia ter feito isso antes, o quê? Fechou. Nossa. Cara. Espera aí. A gente não sabe se o Dadadu foi de base mesmo ou não, cara. Porque a gente não viu ele. Isso está tão pesado. Eu acho que eu não consigo carregar isso. Espera, alguém está puxando a gente? Quem está puxando? Olha só. Agora sim, estamos na outra área de Garden of Bambam. Espera um pouco. Isso parece ser um laboratório secreto, mas... Vazio e não tem nenhuma figura de nenhum monstro, cara. Quem será que é o dono desse laboratório secreto? Estranho. O quê? Bambam! Criança! É um bambanzinho! Você está vivo? Eu não achei que você ia conseguir recobrar a consciência. Venha, me siga. Eu vou te ajudar. Caras. Este é um quarto de pesquisas. Olha só. Nós temos várias coisas aqui. E eu estou procurando os meus brinquedos. Certo. Este aqui é o seu quarto, Bambanzinho. Você está procurando os brinquedos? Mas, espera aí. Desde quando o Bambam tem uma família, cara? Se vocês gostaram do Bambanzinho, coloca nos comentários e me fala. Ele parece ser legal, cara. Não sei se a gente pode confiar nele, né? Mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue abrir essas portas. De repente podemos encontrar alguma pista para poder ajudar o Bambanzinho, cara. Meu Deus. E olha só. E ele tem uma espécie de... Eu acho que são chicletes ali. Nós estamos pegando a bateria. Ah, eu entendi. As baterias são para a gente poder ligar as luzes. Será que é isso mesmo? Cuidado, cuidado, cuidado. Você não sabe o que tem na escuridão. Pode ter algo perigoso aí. Meu Deus. Cara, o Dadadu vai dar muito trabalho para a gente. Eu acho que ele vai descer, cara. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa diferente aqui. Precisamos pegar todas as baterias. E uma escada. Mas, para que a escada? Será que nós vamos usar para consertar alguma coisa? Vamos ver. E se você gosta do Bambanzinho, cara, não esquece de se inscrever agora no canal, beleza? Vamos tentar abrir essa porta aqui para ver se vai dar certo. Ah, é para colocar aqui. Entendi, mas espera aí. O que tem lá em cima? Hã? Isso está estranho, cara. Acendemos as luzes. Colocamos todas as baterias. O que vai acontecer agora? Estou curioso para saber. Beleza, colocamos as luzes. Onde você vai, Bambanzinho? Você tem alguma ideia? Oh, eu nunca esteve aqui antes. Desculpe, eu menti para você. Mas o meu brinquedo não está aqui. Ah, você começou mentindo para a gente. Isso aqui não é bom, não. Eu não gosto que mentam para mim, não, cara. O que? Acho que tem mais alguém aqui. Atenção todos e estejam todos preparados para o experimento 301. Espera aí, mas o que é o experimento 301? Sim, ele está vindo. O Dadadu está conversando com a gente. Você escutou isso? Ele é realmente muito bom. O que? Mas o Dadadu não é bom, não, cara. Você está errado. Como assim? O Dadadu queria pegar a gente, cara. O seu pai está tentando enfrentar o Dadadu lá em cima. Você fala que ele é bom? Uh-oh. Giggle, estou aqui. Ah, olha só. Vinha rápido. Eu não posso perder o show com os meus amigos. Sim, os meus novos amigos. Eles estão aqui. Vem, a criança. Aparentemente, o Giovanni já está funcionando em você. Olha só. Parece que o Bambanzinho também faz parte do exército do Dadadu, mas ele... Por que ele está nos ajudando? Ele foi embora. Meu Deus, isso aqui está muito estranho, cara. A gente vai acabar sendo capturado pelo Dadadu. Espera um pouco. Vocês estão vendo? Tem um cartão. Tem um cartão no meio dos brinquedos. Será que nós vamos poder tirar aquele cartão dali? Ali, eu estou vendo. Nós quebramos o brinquedo. Ai, ai, ai. Espero que o Bambanzinho não fique muito bravo com a gente, cara. Certo, vamos pegar aqui o brinquedo. O cartão, na verdade. Ah, olha só. É um cartão amarelo. Não. Não, não é um cartão amarelo. Que cor é essa aí? Coloca nos comentários. Vermelho, né? Será que é vermelho? Ixi. Olha só, o exército do Dadadu. Eu acho que o exército do Dadadu está treinando o Bambanzinho para se tornar o chefe. Experimento 310. Ah, eu acho que o Bambanzinho é o experimento 310. Meu Deus, o que estão fazendo com o Bambanzinho, cara? Isso não é nada bom, cara. O Dadadu pegou a família do Bamban e está usando eles em experimentos secretos, cara. Eu não acredito nisso. Nós quebramos a câmera. Olha só. Tem mais uma câmera lá na frente. Beleza, destruímos outra câmera. Gente, será que eles vão perceber a gente, cara? Cara, eles realmente estão fazendo experimentos do Bambanzinho, velho. Mas o que será que eles estão fazendo ali? Destruímos as câmeras. Talvez assim eles não vão perceber a gente. Legal. Uma xícara? Mas para quê? Olha só. Nós pegamos um cristal. Será que... O que será que tem nesse cristal? Olha só, a Bambalina. A Bambalina não, a Nabinalina, na verdade. Cara, a Nabinalina está parada ali, velho. Não é a Nabinalina original. É um clone. É o clone do exército do Dadadu. O que nós fizemos? Nós destruímos o computador deles, que tem várias informações do Gilvânio. Meu Deus. Eu espero de verdade que eles não percebam a gente. Nós tiramos as comunicações. Eita, que isso? Olha só, derrubamos o cristal. E quebramos em várias partes diferentes. Meu Deus, eu não sei como que a Bambalina não está percebendo a gente, cara. De verdade. Lixo. Espera, nós estamos colocando os cristais no lixo? Nós entramos no lixo? Nós somos lixo? O experimento vai começar. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Meu Deus, não faça um mal ao Bambanzinho. Ele não fez nada demais, cara. Tenho. Nine. Nove. Oito. Sete. Sete. Seis. Meu Deus, o que vai acontecer? Cinco. Alguma coisa deu errado com o alternador. Ixi. Alguma coisa deu errado com o equipamento deles. Ah, foi a gente. Nós conseguimos. Nós sabotamos o equipamento deles. Ah, não. Está funcionando. Espere, 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 espere. Não. Não. Aconteceu. Nossa, cara. Parece que tivemos um acidente aqui. Meu Deus, o que aconteceu com a gente, cara? Um terrível acidente aconteceu no laboratório secreto do Dadadu, cara. Enquanto ele estava fazendo experimentos com a família do Bambam. Vamos ver o que aconteceu. E o que aconteceu com o Bambanzinho também. Será que ele sobreviveu? Vamos ver. Olha só. Ai! Não, não é minha culpa, não. Meu Deus. O relatório tinha vários experimentos ali. Aconteceu alguma coisa aqui. Todos estavam dormindo? Deixa eu mostrar o meu quarto de jogos. Pobre Bambanzinho. Ele nem sabe o que está sendo feito com ele. Meu Deus, cara. O Bambam devia vir aqui e ver o que está acontecendo. Você vai se divertir muito aqui. Aqui tem muitos... Adultos? O quê? Espera um pouco. Isso aqui não são câmeras? Uh-oh. Ah, não. Isso aqui está... Estranho. Toda vez que eu me aproximo da porta, a porta fecha. Como que a gente vai passar? Tem alguma ideia, Bambanzinho? Você é tão estúpido. Você é muito burro. Eu disse pra você que... Que tem muitos adultos lá. Eu tenho uma ideia. Nós deveríamos encontrar as pílulas e levá-las para os bancos. Mas é importante que eles estarem no direito. No direito que os outros raros estavam em eles. Parece que existe uma espécie de ordem para a gente passar por aqui. Mas que ordem? Será que nós temos que pegar alguma coisa aqui? Cápsulas? Mas para que precisamos de cápsulas? Nós temos três cápsulas. Nossa, o lugar está todo destruído, cara. Meu Deus. Espera aí. Tem um papel aqui. Blind? Ai! Meu Deus! Eu não consigo ler nada aqui! Toda hora é um susto. Beleza? Vamos voltar. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa por aqui. Vamos ver. Caramba! Esse lugar é bem grande, né? Ai, meu Deus! Eu não estou gostando daquele lado escuro, não. Espera um pouco. Olha só, as macas têm vários símbolos diferentes. Força. Óculos deve ser inteligência. Visão. Ah, é claro! Como está escrito no papel? Cegos. Os outros eu não li direito o que que era. Nós colocamos as cápsulas na ordem certa. Você conseguiu? Vamos lá. Nossa, eu não fazia ideia de que era isso. A gente tinha que colocar as cápsulas na ordem certa, igual estava no papel. Bom, beleza. Era um puzzle, na verdade, né? Vamos ver se a gente consegue ir lá. Eu acho que dessa vez a porta... Meu Deus! Olha o babãozinho andando, velho. Engraçado. Beleza, vamos lá, babão. Eu só não estou confiando muito no babãozinho, cara. Você acha que ele é confiável? Coloca nos comentários. Ele parece um pouco estranho. Ai, meu Deus. Vamos lá! Quero ver. Olha ele, ele vai embora! Não deixa o babãozinho embora, não. Ah, ele conseguiu. Ele desativou as câmeras. Obrigado, babãozinho. Legal, ele está nos ajudando, pelo menos, né? Onde nós estamos? Olha, esse é o escritório do meu irmão. Gen-Ban. Nossa, o irmão do Bambam é o Gen-Ban? Tem o Gen-Ban? O Bambanzinho? Olha só isso. Olha, o que você acha? Meu irmão e eu jogávamos... Tivemos um jogo hoje. Aqui, é a casa do Bambam? Uh-oh. Meu Deus! Então aquela é a família inteira do Bambam e ele acabou destruindo toda ela? Falta só o Bambanzinho, pobre Bambam. Bamba, não se preocupe. Nós vamos tentar arrumar uma maneira de tirar você daqui agora, cara. Porque só falta você participar dos experimentos. Você não pode participar, cara. Eu preciso da sua ajuda, eu acredito em você. Eu acredito em nós. Nós podemos salvar a rainha. Parece que alguém está planejando salvar a rainha, mas... Mas para isso nós precisamos... Pegar o Cetro e destruir o Dadadu. Eu não consigo com ninguém. Eu vejo que você gostou. Nós podemos mudar. Só que você teria que oferecer algo de valor em retorno. Um valor de leveza. Porque se você não reivindicar essa coisa com outra coisa, as portas vão abrir e ficaremos aqui. O que é que nós devemos pegar esse Cetro aqui? Meu Deus, para onde que a gente vai, cara? Eu estou sentindo que vai aparecer alguém. Ah, olha só. Tem várias injeções aqui, mas peraí. Nós vamos colocar essas injeções em quem? Não é no Bambanzinho, né? Ou será que é? Será que nós temos que colocar a injeção no lugar do Cetro? Ah, meu Deus. Certo, vamos voltar lá. O Bambanzinho é o único membro da família que sobrou... Para fazer os experimentos do Dadadu, cara. Os outros... Eu não sei se os outros foram de base. Eu não sei o que aconteceu. Mas está estranho isso aqui. Beleza. Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa por aqui. Quando você vai consertar a lâmpada... Parece alguma coisa a ver com os serviços. Os serviços do lugar. Nós pegamos o quê? Uma vassoura? O que a gente vai fazer com a vassoura? O chão está ali? Vai me dizer que a gente vai colocar a vassoura na estátua no lugar do Cetro. Será? Pode ser, cara. Vamos ver. Eu acho que é isso mesmo. Ah, meu Deus. Ah, não. Agora eu entendi. A gente está escolhendo alguma coisa para ficar no lugar do Cetro, cara. Ah, mas o que a gente vai escolher aqui, velho? O que poderia ficar no lugar do Cetro? Botões? 2099. 2099. Alguma coisa abriu. Vocês ouviram? Algum armário abriu. Será que esse armário está escondido por aqui, cara? Cuidado. Anda devagar. Não podemos ser percebidos por ninguém aqui, hein. Uh, esse armário abriu. Uma chave. Será que essa chave vai nos ajudar a pegar o Cetro? Pode ser. É do mesmo tamanho. Se é do mesmo tamanho, podemos colocar no lugar do Cetro? Vamos ver se vai dar certo. Nossa, está muito silêncio aqui, cara. Estou com medo de aparecer alguém aqui. O que? O que foi isso? Nós quebramos essa... Por que nós quebramos essa luz? Eu entendi. Beleza. Vamos instalar agora. Instalar não, né? Trocar. Vamos ver. Ah, ficou perfeito. Play with gusto. Nossa. Se fosse tão fácil assim, eu já teria... Já teria feito. Beleza. Conseguem, babazinho. Mas por que a gente pegou... Não, não. Babazinho. Meu Deus. Não. É o Genban. O irmão mais velho do Bambam infectado. Meu Deus. E estávamos tentando ajudar o Bambanzinho, cara. Que estava sofrendo vários experimentos dentro do laboratório secreto do Dadadu. Junto com a família do Bambam, cara. E descobrimos o irmão do Bambam. Isso mesmo. O irmão mais velho do Bambam. O chamado Bogger Bambam, cara. E ele apareceu bem no final do jogo. E agora, não sei o que vai acontecer, cara. Não sei se nós podemos confiar no irmão dele. Mas ele parece, para mim, ser muito perigoso, cara. E eu não sei se ele vai atacar o irmão dele, cara. Isso nós vamos descobrir no próximo episódio, beleza? Reagindo aos desenhos dos meus inscritos. Se você quiser mandar um desenho para mim, é muito fácil. Faz aquele nosso amigo Heitor. Vá lá no Instagram e marca nos stories com o seu nome, a sua cidade e uma frase que você queira me enviar. Que eu vou adorar receber todos os desenhos que vocês me mandarem, beleza? Então... Bora começar! E o nosso primeiro grande artista de hoje é o Heitor. O Heitor tem seis aninhos e ele trouxe para a gente o Red dos Rainbow Friends. Olha só que legal. O Red é muito malvado, mas eu simplesmente gosto muito dele, cara. E ficou muito legal o desenho do Heitor. Um abração, Heitor. Adorei o seu desenho. Ficou muito legal. E o nosso próximo grande artista agora é o Pedro. O Pedro tem sete aninhos e ele é do Rio de Janeiro. E desenhou para a gente o Neb Neb, cara. O Neb Neb é meu personagem favorito de Garden of Mamba. Todo mundo sabe disso, cara. E ele trouxe para a gente o jogo dele, na verdade. Que é o Garden of Maple Beer, cara. Quem quiser jogar, é só ir lá e pesquisar no Roblox, beleza? Um abração para você, Pedro. Tudo de bom para você, viu? E o nosso próximo grande artista agora é o Ângelo. O Ângelo é de Praia Grande, cara. E trouxe para a gente aqui o que parece ser o Cat Nap, cara. Olha só que legal. Ângelo, esse é o Cat Nap? Coloca nos comentários e me fala, beleza? Adorei o seu desenho, viu? Tudo de bom. Nosso próximo grande artista agora é o Thomas. O Thomas trouxe para a gente os próprios desenhos dos monstrinhos que ele mesmo criou, cara. Ele fez aqui o Purple e o nosso outro amigo, o Green, cara. Ficaram muito legais. Eu conheço o Purple e o Green dos Rainbow Friends. Você joga Rainbow Friends, Thomas? Coloca nos comentários e me fala, beleza? Um abração para você. Adorei o seu desenho, viu? Tudo de bom. E o nosso próximo grande artista agora é o Iago. O Iago tem 10 aninhos e ele trouxe para a gente os próprios desenhos dele aqui. De Garteoff, bambã. E eu, inclusive, estou vendo que ali no meio parece ser o Ceringeon, cara. E do lado direito é o Jester. Olha só que legal. Iago, parabéns pelo meu desenho, viu? Gostei muito. Tudo de bom para você, viu? E os nossos próximos grandes artistas agora são o João Miguel, de 6 anos e o Rafael, de 9 anos. Olha só que legal. O Rafael trouxe para a gente ao Pila Bird e o João Miguel trouxe para a gente o Bambã, cara. Olha só que legal. Eles são da Bahia e trouxeram para a gente esses desenhos super especiais. Um abração, João. Um abração, Rafael. Adorei os seus desenhos, viu? Tudo de bom. E nosso próximo grande artista agora é o Matheus Fernando. Ele é de Santana, Amapá, cara. E trouxe para a gente o Neb Neb que ele desenhou no Paint, cara. No computador. Olha só que legal. Ficou muito criativo. Eu simplesmente adorei, cara. Um abração para você, Matheus. Ficou muito bom o seu desenho, viu? Tudo de bom. E nosso próximo grande artista agora é o Enzo. O Enzo tem 5 aninhos. Ele é de Rio Bonito. E trouxe para a gente o próprio desenho dele aqui, de Garden of Bambã. Olha só, ele desenhou aqui e parece ser o Siríndio, cara. É o Siríndio, Enzo? Coloca nos comentários e me fala. Ficou muito legal o seu desenho, viu? Parabéns, Enzo. Tudo de bom para você. Um abração. E se seu desenho ainda não apareceu aqui no canal, não fique triste. Vá lá no Instagram e marca nos stories com o seu nome, a sua cidade e uma frase que você queira me mandar, que eu vou adorar receber todos os desenhos e outras coisas legais que vocês quiserem mandar aqui no canal, beleza? Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri